A Nissan comemora 21 anos de Brasil e anuncia mais um turno e novos empregos na planta de resíduos no Rio de Janeiro. Confiram! A Nissan completa 21 anos do início de suas atividades oficiais no Brasil e anuncia um passo importante em seu plano de transformação no país. A partir de fevereiro, o Complexo Industrial de Resende, no Rio de Janeiro, ganhará mais um turno de produção. E a grande notícia é que, para viabilizar a operação, a empresa vai contratar 578 novos funcionários, que passarão a atuar nesse novo turno que será aberto. Para começar o segundo turno no prazo previsto, a Nissan vai iniciar a seleção e a contratação dos novos funcionários já nesse mês de outubro. Todos eles serão treinados internamente na Unidade Industrial de Resende, por funcionários especializados, mestres formados pela empresa no Brasil e em outros países. A formação será em áreas que simulam os processos da linha de produção, garantindo assim que todos aprendam, desde o início, o DNA de excelência e qualidade da manufatura global da Nissan. A montadora confirma que o Complexo Industrial de Resende é estratégico para a evolução da Nissan no Brasil e em toda a América do Sul. Com o novo turno, a empresa terá mais volume para suprir a forte procura que o novo Kicks está tendo desde a sua chegada ao mercado. A Nissan irá reforçar a produção para atender a forte demanda pelo novo Kicks, lançado em março deste ano, tanto no mercado interno, quanto em outros países, com a exportação do modelo brasileiro. No Brasil, além do novo Kicks, o novo Versa e a picape Frontier também seguem uma rota de sucesso. A nova Frontier, inclusive, bateu consecutivamente seu recorde de vendas no mercado nacional em agosto e setembro. Ao mesmo tempo, com o modelo 100% elétrico Nissan Leaf, a marca japonesa é protagonista da eletrificação no país, onde atualmente está ampliando sua rede de concessionárias, homologadas para comercializar o veículo, de 7 para 44 pontos de vendas. A transformação da Nissan no Brasil vai além de oferecer inovação nos produtos. A rede de concessionárias também segue em evolução e se adaptando ao novo padrão mundial da marca. Este ano, 12 concessionárias começaram a operar com o novo padrão de layout e identidade visual em diferentes estados do Brasil. Além disso, mais 13 já estão no processo de transformação, estando em construção total ou em reforma. O foco é tornar ainda melhor a experiência do cliente com a marca. A Nissan segue diversificando e evoluindo no processo de integração do mundo digital com as atividades presenciais e a rede é incorporada nessa nova jornada do cliente. Tanto que, usando o auxílio da inteligência artificial, o WhatsApp da Nissan disponibiliza o test drive de forma automática e integrada com as concessionárias e ainda permite falar sobre revisão periódica e assistência. Outra recente inovação totalmente digital lançada pela marca japonesa no Brasil, o showroom virtual Nissan, que estreou em junho, é uma maneira de levar a concessionária para dentro da casa do cliente ou para onde ele quiser. Assim, mesmo quem pretende ir a uma loja comprar seu veículo, pode antecipar informações com riqueza de detalhes e imagens antes de se deslocar. Afinal, o showroom virtual Nissan permite a imersão interativa com os produtos da marca por meio da realidade virtual, fotos e vídeos, que destacam seus atributos e tecnologias em um ambiente democrático aos dispositivos. Legenda Adriana Zanotto